Através de movimentos sociais, sindicatos e organizações não governamentais foi realizada uma audiência pública contra a reforma da Previdência O evento aconteceu no Salão Paroquial da Igreja de Santana e contou com a presença do deputado federal Bira do Pindaré secretário estadual de Indústria e Comércio Simplício Araújo representantes das categorias dos trabalhadores rurais, vereadores promotores públicos, autoridades do Judiciário, AOAB e de Ossese todos interessados em saber mais sobre o assunto A reforma da Previdência é visto como a pauta principal do momento Para alguns expressa uma política perversa do governo Bolsonaro Esse movimento não é só dos movimentos sindicais e de representantes da sociedade É da sociedade como um todo Então o nosso monte é dizer a todos Esse movimento é nosso Somente nós juntos podemos chegar a que essa reforma do modo que ela foi apresentada não seja aprovada É um movimento, não adianta nós fecharmos a porta só depois de ser roubado Não adianta nós se indignar depois É agora, a hora e a hora de medir força, de dizer não a essa reforma da Previdência Aonde o ditado já diz, a corda só quebra do lado mais fraco É os mais penalizados, é o trabalhador rural, é a doméstica As pessoas que recebem o salário mínimo é quem vai ser penalizado nessa reforma da Previdência É preciso que os governantes, é preciso que nós políticos E nós junto com a comunidade se mobilizamos Para que possamos dizer não agora, para que amanhã não seja tarde demais É preciso que as autoridades, os governantes, os políticos Eles se policiem em cima das suas Previdências, das suas aposentadorias Você sabe que tem muitas e muitas aposentadorias milionárias, riquíssimas Aonde o governador ou o senador, ele passa oito dias no poder e se aposenta Isso tem acontecido aqui mesmo no Maranhão Onde pessoas passam uma semana como convênio, já se aposentam como isso É necessário que os grandes realmente cortem na carne E venham realmente trabalhar para o mais humilde e as pessoas mais necessitadas É a hora de dizer o não, é a hora de nos unir, de nos mobilizar De nós imurarmos e dizer para eles Esse deputado que votar nessa Previdência como ela está Se a reforma da Previdência é necessária Então vamos estudar e vamos debater com mais tempo E vamos realmente cortar onde tem que ser cortado Nos grandes salários da grande aposentadoria Que a gente sabe que acontece nesse país E é eles que não querem desse jeito Porque é esse que faz a sua reforma Se faz necessário que o trabalho é ou dural, a doméstica, o assalariado E acabe com a corrupção no INSS Só assim nós vamos fazer uma reforma na Previdência Social É um movimento de massa, né? Como eu coloquei na minha fala Não é hora de divisões, é hora de unirmos forças Como eu lamentei ali a falta de um representante de Bacabal Um prefeito ou alguém representando A Câmara de Vereador mostra um desrespeito com a população de Bacabal Eu fico totalmente repudiado por isso Porque foi um convite de mão em mão para cada um deles E eu quero destacar aqui meu repúdio E dizer que esse momento realmente que o Brasil atravessa Como eu coloquei aqui Se as pessoas soubessem o que está em jogo Esse espaço aqui seria pequeno para suportar realmente o tanto de pessoas Mas infelizmente as pessoas estão cruzando os braços E como a companheira colocou ali, a companheira Zilda Se a gente não abrir o olho, vai acontecer como aconteceu com a reforma trabalhista Essa reforma trabalhista tende a ser aprovada se a gente não se despertar E ir para a rua e reivindicar os nossos direitos Na sua opinião, qual o principal ponto que realmente vai prejudicar o povo Claro, caso essa reforma seja aprovada Como o deputado Bílian está acabando de falar aqui Ela vem impactar em todas as entidades E principalmente os trabalhadores rurais Trabalhadores rurais, professores São os mais realmente prejudicados com essa atrocidade Que o governo Bolsonaro quer fazer com a nação A campanha contra a reforma da Previdência tem a responsabilidade de mobilizar a sociedade De fazer uma reflexão de que quem vai sair prejudicado é a população Os pequenos comerciantes, os empresários vão perder uma gama muito de consumidores Principalmente porque quem sustenta a economia local é os benefícios previdenciários Representa mais de 70% por exemplo do FPM E isso é uma preocupação Porque o governo brasileiro está dificultando o acesso à Previdência E isso vai fazer porque a economia dos pequenos municípios quebre, por exemplo Então é o momento da gente fazer uma reflexão Chamar a população a pressionar os seus deputados federais Aos seus senadores Para que não vote uma proposta da forma que ela está Porque nós precisamos realmente fazer uma reforma Mas não essa colocada aí no Congresso pelo governo Bolsonaro Nós precisamos ver aonde cortar gastos Aonde deve ser feita a reforma E não penalizando os que mais necessitam da Previdência Social Sim, eu fui convidado, aceitei o convite com muita honra Estou como membro da comissão especial na Câmara Federal Debatendo a questão da reforma da Previdência Temos questionado fortemente as medidas do governo contra o povo brasileiro Entendemos que a crise tem que ser resolvida Mas essa conta não pode cair nas costas do trabalhador O trabalhador já dá a sua cota de sacrifício para o país desde sempre Então chegou a hora do andar de cima também fazer a sua parte E infelizmente com a reforma da Previdência A conta continua sendo dos mais pobres E nós não podemos aceitar isso Por isso que eu estou aqui junto com a comunidade Com os movimentos sindicais, com a igreja Com todos aqueles que acreditam e valorizam a vida A vida humana, a vida das pessoas Do povo brasileiro, do povo maranhense Vamos lutar e vamos vencer Deputado, e lá em Brasília Como é que está a movimentação? Se fosse hoje, essa reforma não passaria no Congresso Nacional O governo não teria a quantidade de votos que precisa Para aprovar esta reforma da forma em que ela se encontra Mas nós sabemos que o governo tem suas armas Pode distribuir recursos, cargos, etc Mas nós também temos a nossa E a nossa arma principal é essa aqui A mobilização popular Uma mobilização do povo Nós vamos vencer a maldade que querem fazer Contra o povo brasileiro Um momento muito importante Para acabar o dar de parabéns Porque essa reforma precisava ser muito discutida Antes de ser colocada em votação Ela pode ser colocada em votação nos próximos meses E a sociedade brasileira não se apropriou Das nuances da proposta Como na ocasião da reforma trabalhista Onde a reforma trabalhista avançou E prometia mudar Acabando com 13 milhões de desempregos De vagas ociosas que nós temos hoje no país E a gente não viu isso verdadeiramente acontecer Como eu disse aqui Eu temo que esse movimento Que a classe política tem feito Ao longo dos anos Como por exemplo no impeachment da presidente Dilma Onde se defendeu que Em se tirando a presidente Dilma O país voltaria a crescer Os milhões de desempregados Voltariam a ter empregos E o país verdadeiramente ia se desenvolver Essa promessa não se concretizou E outras tantas promessas Que a classe política faz de Brasília Acabam não se concretizando Então a reforma tributária Ela é importante Eu acho que a gente tem que Verdadeiramente debater Conhecer e ver Porque não adianta eu vir aqui Falar aqui para essa turma Uma coisa que eles querem ouvir Eles me aplaudirem E depois a gente não tem dinheiro Para pagar a conta Nós temos que ter o dinheiro Para pagar a conta E nós temos outros exemplos Como eu citei aqui na minha fala Que podem pagar essa conta Como por exemplo A taxação das grandes fortunas Como por exemplo O realinhamento das propriedades Todas as propriedades do Brasil Elas estão com os valores registrados Muito abaixo de mercado E a grande revolução Que é a terceira possibilidade Que eu cito Que é a revolução Que está acontecendo No sistema tributário Em decorrência da agenda Banco Central Mais A criação das Fintechs Das Fidics Das SCs Da nota promissória eletrônica Movimentos que vão trazer Um trilhão de reais Para a economia Então não é apenas Uma reforma que vai Verdadeiramente mudar esse país O que essa reforma Tributária pode fazer E nós temos que ter cuidado Com isso É aumentar o número De pessoas À margem Do desenvolvimento À margem Da participação Social De alguma forma Nesse país Nós não podemos aceitar Que a reforma Tirem direitos Principalmente das pessoas Idosas Dos mais pobres Das pessoas Que verdadeiramente Precisam nesse país E nós temos que ter cuidado